Música Estamos de volta Estamos de volta para mais um Mercadinho da Bola Dessa vez de terras distantes Agora estamos na Europa Estamos em Madre, Eduardo aqui Um país da Europa Um país da Europa Chile Estados Unidos Que é a Disney Eu quero ir para a Europa Na Disney Hong Kong, Rafael Ah, deve ser gostoso Quantas Disney tem no mundo? Seis Nos Estados Unidos tem mais de uma? Nos Estados Unidos tem três em Orlando Duas na Califórnia Ah, mas não, então não, é uma Três em Orlando Não, tem uma em Orlando e uma na Califórnia Parques, né, em lugares diferentes São Francisco de Califórnia São Francisco de Califórnia Anaheim, Califórnia Aí temos em Xangai, em Hong Kong Em Tóquio e em Paris, França Tem a Eurolis, né Na verdade, então é quanto, né, umas quatro Como quatro, Rafael, dos Estados Unidos Você falou Xangai e Hong Kong Tóquio, Paris Quatro, né Ah, mas nos Estados Unidos contou uma só Não, pô, mas é um a cada ponta do país, Rafael O senhor é bom em geografia Mas aí é falsa Não, o senhor é bom em geografia, são seis dias Pelo amor de Deus Certo Quantos dias dá pra ir uma ou outra pé? Ah, é bastante Pelos meus cacos, pelo menos quatro dias em passo rápido Você consegue Então conta mais de uma, vai Tá bom Bom, vamos lá Mercadinho Internacional Antes disso, convido você a participar da nossa rifa Sorteio dia 20, né Daqui nove dias Dia 20 de abril, sábado, às 19h No canal da Caixa da TV Federal Um prêmio de 10 mil legais Ou um iPhone 15 Pro Max de 1 terabyte Você escolhe um dos dois, fique à vontade Comprou cinco contos e ganhou, hein Cinco contos e ganhou Né, Leonardo E também 1,99 por número E para os principais compradores O primeiro colocado leva um prêmio de 8 mil O segundo de 5 mil O terceiro de 3 mil reais Tá certo? Futirinhas.net Ou acesse o link da descrição Ou o QR Code que está aparecendo QR Code que está aparecendo na sua tela Tá bom? É isso E comprando 10 números Ou mais Né, 19,90 Seu nome aparece nos créditos finais Desses vídeos como este Que vos fala Tá certo? Então agradeço a todo mundo que está participando Desde já Muito obrigado O sorteio já está confirmadíssimo Porque a gente já está quase batendo o valor do prêmio Então muito obrigado Do primeiro, né Do primeiro prêmio Valeu Do primeiro prêmio Falta os outros Mas estamos chegando lá, Rafael Estamos chegando lá Devagar se vai na outra Disney É verdade Vamos começar aqui esse mercadinho da bola Porque primeiro A gente já falado Já vem falando ontem pra trás De que o futebol saudita Quer contratar o Salah Prepara uma oferta Sempre a gente fala Prepara uma oferta Que é uma oferta muito grandiosa Será feita pelo Salah e tal E que era o Al-Itirad esse time Porém O Al-Hilal Eu queria muito entender essa conversa O Al-Hilal também tem interesse Porque o governo compra Tá aí o dos quatro Quem que leva? É o Disco e Marcelinho? Eles fazem? Ele tem esses quatro clubes Que ele prioritariamente ajuda Que é sacanagem E os outros times? Por que não compra pros outros times também? Ah, o Al-Hilal Eu não entendo Quem ganhar pode escolher primeiro Quem tiver esse conhecimento Por favor Me elucida aí nos comentários Que eu realmente não sei Mas dizem que os dois clubes Disputam Quem vai fazer essa oferta Pelo Salah Não podem ser os dois É um dos dois Então, cara É estranho Mas enfim É isso Tá falado aqui Tá certo? Salah no futebol da Arábia Saudita É uma possibilidade muito real Para a próxima temporada O Liverpool seria ótimo, né? Passar pra frente Por mais que sejam Os seus melhores jogadores Nas últimas temporadas Mas a idade chega O valor de mercado cai E consegue vender Por um valor exorbitante Seria a maior transferência Da história do futebol E com o dinheiro Ele consegue montar de novo Pelo menos Até um ataque inteiro ali Pois é Outra informação é de que Nico Williams Tacante do Atlético de Bilbao O Goiá acabou de ganhar a Copa do Rei Feliz pra caramba O jogador da seleção espanhola Chelsea e Tottenham Disputam Quem vai contratar O jogador do Atlético de Bilbao Para a próxima temporada Diz que o Atlético Não aceita menos de 50 milhões de euros Pelo jogador Acho que pra Premier League É um valor totalmente tranquilo De pagar Ainda mais no cara Que pode vir pra ser titular dos times Então Os dois estão na disputa Pra tentar contratar O Nico Williams Outra informação É de que o Toni Kroos Renovou com o Real Madrid Mais uma temporada Ele fica para a próxima E agora é só ano a ano Desempende com o Modric E não tá jogando tanto O Modric vai embora O Toni Kroos Caramelo do Modric Tchau, obrigado Tudo que você fez Mas enfim Toni Kroos renova Por mais um ano Com o Real Madrid E o Joe Ellington Está renovando Até o final da temporada 27 e 28 Com o Newcastle Tá certo O Joe Ellington Mais quatro anos De Newcastle Já tá um bom tempo ali Foi inclusive Chegou a ser A transferência mais cara Da história do Newcastle Quando foi contratado Como sem travante Chegou sem travante Pois é Mais uma Felipe Anderson Felipe Anderson Vai voltar para o Brasil Estamos aí Vai vir para o Palmeiras Vai vir para o Santos Vai voltar para o Santos Flamengo está de olho Não Rapaz, eles falaram Na merda De uns Caleri da vida Uns Bolonhas Não Arábia Não Não MLS Não Não Planeta Júpiter Puta merda Vai para o México Não é para a p*** Que te pariu É isso A China não contrata Mais ninguém Se ele não vai Para o Al e Bilal Da vida Não vai para o MLS Não vai ficar na Europa Vai ficar Em reta final De contrato Com a Lázio Felipe Anderson Está acertando A sua ida Para a Juventus Puta merda O cara está A hora que é para a carreira O cara sobe De cola de vez Esse sim Boa Felipe Anderson E chamavam de Felipe Anderson No Brasil Esse cara aí Hoje em dia Seria um baita contratação Ele joga muito lá Na Lázio É que no West Ham Não jogou nada No Porto Não jogou nada Mas na Lázio Sempre jogou muita bola Sempre foi muito bem Mas enfim Felipe Anderson Na Juventus Mais uma Rubem Amorim Técnico Do Sporting Clube de Portugal Tem grande potencial De ser o próximo técnico Do nosso Liverpool Você que está assistindo aí O nosso Liverpool Vai contratar Rubem Amorim Técnico Do Sporting De Portugal O que o senhor acha Rafael? Deixa o tostão de opinião A hora que você pensa Num chabizão Alonso bonito Você acorda Com o Rubem Amorim Eu ficava Abrochado Se eu fosse o torcedor Do Liverpool Está fazendo um grande trabalho Ali no Sporting Não interessa Você imagina Aqueles homens Que encontramos Nas final Da Champions Lá Que nos deram O munezinho Se eles estão felizes Com isso Os James fucking Milner? É Eles eram fãs Do Milner Os Inglês Maluco Pois é Mas enfim Eu acho um baita nome Eu acho um nome bem legal Pra falar a verdade Eu acho que pode dar certo Mas não acho que vai colher frutos Desde o primeiro momento Acho que ele vai penar um pouco ali Não tem tamanho Não tem envergadura Pra ser técnico do Liverpool Ah, então traz o Tomasturo Ruim também Traz o Pão Quentinho Pior ainda Está vendo como o senhor Quem que é Que pode ser o técnico do Liverpool? Xenon Xabi Alonso Na sua opinião Vem ele mesmo Zidane ou merda Você não sabe O senhor não sabe O senhor não sabe o que impedir Eu quero ver Cadê o Zidane? Eu quero ver o Zidane Pegar outro time aí Além daquele lá Pô, vai que ele é o High Card brasileiro Ele não quer ganhar mais time nenhum É, exato Ele vai ficar nessa Ele deu a estilingada certa E agora vai ficar Na memória Do povo Que gosta de Vai para a Arábia Saudita Zidane Pega um time lá Pega um desse time aí Carilho Que é isso? Quer prejudicar o Santos? Desde sempre O Abel Ferreira Faria estragos Nossa, Abel Ferreira no Liverpool Vai ser lindo demais Você imagina esse homem Com aquele time do Liverpool Com dinheiro para contratar Quem ele quisesse Nossa senhora Ia ser uma delícia Ele contratando Sei lá Breno Lopes Levar Gabigol Nossa senhora Faz a rapa No meu mingau Pega Ó Pega a Rascaeta Gustavo Gomes Leva tudo para o Liverpool Nossa Esse é lindo demais Nossa senhora 18º lugar Na Premier League Vamos falar aí De uma De uma pessoa De um jogador Que Pepe Futirinhas Que fase Ai meu Deus Vamos falar para você A Valeria Veveu uma fase Eu vou te dizer Quem é? Calma Você está muito afobado Essa afobação Nessa fase Quando você vem com esses negócios É que vai vir em chumpo Não, não, não Pior que não Ele vive uma fase Eu conheço esse cara Faz Eu estou até com vontade De dar um peidinho de nervoso Um bom tempo Vamos completar um júbido de prata Rafael De conhecimento Ah, é verdade Júbido de prata Igual o padre José Marquete A gente não tinha nem barba Não cheia nem pedra no saco mas o maldia que sai um pelo branco no saco eu acho que vai ser um dia muito triste vai ser triste Kobe Mainu, jogador do Manchester United esse é 10, esse é bom quem descobriu olha a fase aqui falou antes de ser hype o Haaland, descobri vários jogadores antes de ser hype Pelé foi você Leônidas da Silva Arthur Fredenreich o senhor colocou também o apelido de El Tigre em Arthur Fredenreich e eu vou te dizer o Rafael descobriu ninguém mais, ninguém menos o Chachá também o Chachá foi vou te dizer é verdade esse cara aqui descobriu ninguém mais, ninguém menos Rufa e os tambores eu quero ver se o editor corno vai botar uma roupa porque é muita capacidade rapaz dele pôr o barulho de um Fusca errado ainda Alejo Alejo descobriu nas ruas de Paranapiacaba quando descobriu o Alejo ele não tinha nem 4 bits, Eduardo é verdade descobriu depois lá nos 8 bits que ele começou a ser o Alejo que todo mundo conhece de Paranaciacaba aqui na no distrito aqui em Santo André perto de Itaciririca da Serra este homem descobriu o Alejo Itaciririca da Serra é um Fê doido é pior que ele cheia de mijo de Barcelona que fase cheia de bacalhau podre é uma fase que eu vou te dizer mas Cobimainu como estávamos citando despertou interesse do Real Madrid segundo o site inglês Daily Telegraph a gente falou há pouco tempo o Real Madrid esse é bom é o novo Arsene Wenger esse é bom esse moleque é pão de bola não acho que o Master United vai liberar ele é diferenciado é um cara é legal de assistir ele jogar e ele joga em tudo tudo se você botar ele no meio campo ele joga se botar de ponta se botar de ponta ele se vira eu não acho que o Master United vai liberar até porque jogadores assim nos clubes ingleses não tem multa recisória é difícil seria uma grana teria que abrir os cofres de uma maneira e não acho que o United pegaria tipo 100 milha no o United por mais que esteja muito grana não vai resolver a vida do United pra nada então é melhor manter ele e desenvolver é manter do que você procurar outro jogador depois agora vamos falar de um outro jogador esse aqui é meu amor meu namorado Andréas Pereira nossa querida Andréas Peguei inclusive ele me mandou mensagem no Instagram Andréas Peguei que ele postou um vídeo dele lá e falou assim chama o Futirinhas pra ver um jogo seu ele falou pode vir aqui deu até endereço aí eu já falei com o Matheus falei Matheus pelo amor de Deus meu amigo essa viagem aí pra nós mano de verdade a gente sempre fala disso óbvio que é legal assistir os times grandes mas pô ir no Cravo e Cottage que é um nome de queijo muito gostoso lá no Cottage assistir um Fulan pô seria muito legal seria uma baita experiência aí a gente vai na casa do Andréas joga um videogame com ele dou uma doutrinada nele no Fifinha pra ele aprender se eu for lá eu vou comprar a camisa lá e pôr Pitico na minha camisa Pitico 18 Pitico 10 né Pitico é 10 mas Andréas Pegueiga Rafael estão falando aí que tem ofertas né que vai vir a oferta do Atlético de Madrid por ele aí eu vou fazer uma análise né não só como fã mas vou fazer uma análise por mais que o Atlético de Madrid seja infinitamente maior do que o Fulan eu acho que é um mau negócio o Andréas Pereira sair da Premier League para ir jogar na La Liga né num time que nunca vai ter o potencial do Real Madrid e do Barcelona e que tá com uma estigma grudada neles muito ruim a cada década uma vez aí o Atlético de Madrid aparece pra dar uma espetada pra tentar ser campeão da La Liga aí ganha a Champions League mas na Champions o Atlético sempre é um dos times chato vai longe né então tem que ver tá pensando pra caída dele o que eu penso aqui é ele indo pro Atlético de Madrid e além de tudo o Atlético de Madrid tá com aquela estigma dos casos do Vinícius Júnior também aqui pegou-se muita raiva do Atlético de Madrid também eu acho que é comprar uma briga que não é necessária pra ele é diferente do Samuel Lino que já está lá tá porém eu acho que o Andréas tem condições de escalar dentro da própria Premier League e conseguir um time melhor pra jogar é no radar da seleção ele já tá né ainda mais que ele entrou bem nos jogos aí e vai continuar sendo convocado e como eu sei mas aí esse também é questão pessoal dele né é eu sei que o Andréas tem como a seleção o principal projeto dele então ele tem que estar jogando tem que ser titular ele tem que estar sempre em campo no fulano ele é titular absoluto então assim dependendo do time que ele for ele pode ser um Brighton da vida sei lá né que chegou mais longe na temporada passada o próprio West Aston Villa esse tipo de coisa dentro da Premier League aí eu não sei se vai vir ofertas desses times mas talvez talvez ele escale mais e consiga jogar competições europeias também que querendo ou não é um passo importante né o Manchester United eu acho que ele jogaria maior vitrine pra você pra seleção Andréas Futirinhas vem pro timão Santos volta agora tá na hora vai jogar na série B o coitado não vai ser convocado só em 2005 com o menino Neymar tem que subir primeiro né você tá você tá muito desumilde já te falei tem que fingir que pelo menos é humilde pra não dar zica não vai sofrer muito mas vamos subir com a graça de Deus isso aí mais uma Kimmich craque segundo todos os fichares o Kimmich é o principal nome na lista de reforços do Arsenal para a próxima temporada e que o bairro de Munique até aceita negociá-lo com valores a partir de 70 milhões de euros e eu vou te dizer 70 milhões de euros pelo Kimmich é barato porque ele é lateral ele é volante ele faz qualquer função do meio de campo joga muito e seria o reforço é bonito né seria o reforço de primeiro escalão total para o Arsenal tá mais uma o PSG segundo o gol.com que é um dos meus sites preferidos o PSG tem interesse no Luiz Dias do Liverpool quer tirar o Luiz Dias do Liverpool já pensando já pensando no lugar do homem que vai vazar né é se ele vier a estragar o meu Real Madrid Eduardo eu pegarei em armas pois é os caras me perguntando ô Edu você sempre fala que você gosta da Roma na Europa e tal e o Rafael nunca falou o Rafael fala do Real Madrid toda vez gente ele nunca escondeu ele tá com a camisa do Real Madrid é exato tem uma simpatia tem simpatia tem simpatia tem simpatia é e dependendo do momento sim então dependendo do momento você fica torcendo pro time quando a Jaques tava chegando na Champions League você começa a torcer pros caras porque tipo é um cara um time diferente o Napoli ou tem um cara ali que você vê ali na temporada que você gosta é você vai acompanhando mais é isso tá certo então calma torcida mais uma Manchester United de duas coisas Thiago Mota técnico do Bolonha é cotado pra ser o novo técnico do Manchester United na próxima temporada esse era um nome legal pro Liverpool também Thiago Mota Bolota é mas o Rubem Amorim no mesmo nível tá e o João Gomes que é um dos nomes na lista do Manchester United do senhor Jim Hatcliffe também está na lista do Arsenal porém o Kimmich é o plano A o João Gomes já não é o plano A mas enfim né são nomes interessantes aí pro mercado da bola do futebol internacional e eu quero saber a sua opinião você que está aí do outro lado você que está acompanhando a minha opinião é que eu prefiro o Real Madrid do que Barcelona deixa eu ver prefiro Juventus que a merda da Roma que o Bernardo que é isso eu também gostava do Pavel você gostei agora em Portugal eu não sei mas é que eu falo é a Itália eu tenho eu tenho eu tenho a simpatia pela Roma mas eu gosto do Napoli né eu sempre gostei da Juventus por causa do Del Piero gostava do Roberto Bach então ele estava jogando eu queria eu gostava tipo brecha sempre gostei então é normal eu gostava do Piero pô Piero está no Milan é Milan tá ligado então assim você vai nos jogadores que você se identifica você não torce para aquele time eu gostava muito mais da Roma como tinha o Totti aí o Totti se aposentou acompanha mas não é aquela nossa meu Deus a Roma hein agora eu gosto do Pelegrini eu achei ele da hora na Roma é torce para o time aquela coisa toda mas não é a mesma coisa de antes não tem como difícil tá certo mas é isso eu quero saber a sua opinião você que está aí do outro lado faz o Cucocô mas se pagar eu sou PSG desde criança faz o Cucocô curta com a gente compartilhe é muito importante nos vemos no próximo vídeo fiquem com Deus um beijo um queijo até logo o Cucocô vai é é